Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, galera, hoje é sexta-feira, aula de português e ciências. Agora, ciências. Então, galera, vamos lá. Por gentileza, peguem o material de vocês, essa pochila aqui, e abrem a página 212 e 213. Procurem lá a página. Na aula passara, nós trabalhamos sobre o quê? Conversamos sobre os cômodos, né? E entendemos que em cada cômodo tem um objeto que lembra ele, né? Exemplo, a sala, tem o sofá, televisão, a estante, quarto, guarda-roupa, cama e tudo mais, né? Hoje, vamos falar o seguinte. Como é o entorno de onde eu vivo? Como é as redondezas de onde eu vivo? Vamos lá, então. Na página 212, temos uma explicaçãozinha ali para nós. Explicando como que é o ambiente em que a gente mora. Como é onde nós moramos, tem muita coisa, né? Então, ao entorno da nossa moradinha tem o quê? Tem mais casas, tem comércios, postos de saúde, tem escolas, praças. Mas, como que a gente identifica onde fica tal coisa? Ah, vem um tio nosso lá do norte, do Paraná, lá do norte. E ele não conhece nada aqui onde a gente mora. Então, ele fala assim, ah, passa pela rua tal. Então, o que significa isso? Que as ruas têm nomes. Todas as ruas têm nome. O nome da minha rua é Rio Maurício. Aí, a outra rua de baixo é a rua Rio Ribeirinha. Rua Rio Madeira. Tem vários nomes de ruas. E, dentro do nosso município, temos os bairros. Não temos os bairros? Então, assim, eu moro no bairro Iguaçu. Então, quer dizer que o nome das ruas onde eu moro é só nome de Rio. Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Maurício, Rio Ribeirinha. É só nome de Rio. Tem alunos que moram lá no bairro do Santa Terezinha. É o nome de santo, né? De santa. Santa Terezinha. Então, todos os nomes têm nome de santo. Rua Santo Agostinho. Rua Santo Isaac. Rua Santa Aparecida. Então, tem... Rua Santa Aparecida. Rua Nossa Senhora Aparecida. Então, tem muito nome de santos nesses bairros. No bairro Nações. Quem mora no bairro Nações aí? No bairro Nações é o quê? Nome de Nações. Aqui, rua Venezuela, Colômbia. Então, assim, tem... Aqui na fazenda eles fizeram isso. Então, deu muito certo que é uma forma de identificar onde fica tal bairro, onde fica tal rua. Então, se alguém falar assim, ah, na rua Rio Amazonas. Nome de Rio, então, quer dizer que é no bairro Iguaçu. Iguaçu 1 ou Iguaçu 2. Entenderam? Então, isso é nome de rua. Então, a gente está diferenciando onde fica cada moradia, cada estabelecimento e tal. Se chama... Se chama... E as vias, né? Ruas é vias por onde nós passamos ali, que é o caminho que a rua faz. São as vias. Então, aqui nós temos um modelinho, ó. De um bairro, não sei, né? De uma... Um lugar onde tem pessoas passando nas ruas. Tem lá uma moradia, né? Um aos apartamentos. Aqui, praticamente, tem uma praça. E ali tem... E tem assim que uma plaquinha indicando qual é o nome de cada rua. Tranquilo? Galerinha, lá na página 213, tem o seguinte pra vocês. Eu sei que agora a gente não pode sair pra fora, porque tem que ter um dia meio chuvoso, um dia meio frio lá fora, né? Mas eu sei que vocês conhecem aí, os pais de vocês conhecem onde vocês moram, né? O entorno do bairro onde vocês moram, da rua de vocês. Temos uma atividade pra fazer ali. Na questão 1 é o seguinte. Indique os estabelecimentos que você encontra perto da sua casa. Então, você vai marcar um X. Exemplo. Temos lá padaria, lavanderia, delegacia. Bom, lá na minha, onde eu moro, só tem uma padaria perto da minha casa. Agora, não tem lavanderia lá perto, não tem delegacia, tem cabeleireiro, tem academia, tem mercado, farmácia quase não tem. É muito longe essa massa do Iguaçu. Papelaria também não tem. Escola tem. Banco já tá um pouquinho mais longe. O hospital tem, mas tá longe. E o teatro também, que tá um pouquinho mais aqui pro centro, né? Aqui no Nações. Então, aqui vocês vão indicar os estabelecimentos que ficam perto da sua casa. Tem que ficar próximo da sua casa. Ah, prof, mas tem o banco. Mas o banco é perto da sua casa? Tem certeza? Onde fica o banco, né? Ah, mas eu moro em tal bairro. O banco fica lá no outro bairro. Então, não é perto. Então, tem que ser ao entorno da sua casa ali. Tranquilo? Eu vou marcar um X ali. E na questão 2, eu vou escrever qual é o endereço da sua casa. Eu vou colocar o endereço ali. Se é uma rua, é uma avenida. Ah, rua Nossa Senhora da Aparecida. Ah, rua Rio Amazonas. Rua Avenida Colômbia. Avenida Venezuela. Eu vou escrever ali o nome do endereço da casa de vocês. Galerinha, vamos agora para a página 214 e 215. 214 e 215, tá? Nessas páginas aqui, nós não vamos conversar mais sobre as ruas e moradias e tudo mais. Vamos mostrar sobre a palavrinha ambiente. Não, prof. Ambiente, isso aqui envolve também o ambiente. Vamos lá. O que é ambiente? Ambiente, olha só. Olha ao seu redor, tudo o que você vê. Então, olha aí, está na sua casa, no seu sofá, no seu quarto, no quarto da mãe. Olha ao seu redor. Consegue olhar lá fora? Tudo o que você vê, que você sente o cheiro, que você ouve, é ambiente. Olha lá. Ambientes como uma floresta ou uma cidade são compostos de seres vivos. Plantas, animais, seres humanos, né? E de elementos não vivos, como luz, rocha e o ar. Em outros locais, como no sol, por exemplo, o ambiente é composto apenas de elementos não vivos, onde não tem vida, tá? Então, é só por elementos não vivos. O ser humano transforma bastante os ambientes em que vive, né? Ele vive transformando o nosso ambiente. O ambiente urbano, por exemplo, costuma ter muitas construções, como casas, prédios, comércios, estabelecimentos. E pouca vegetação, poucas árvores, poucas plantas, poucas plantas, né? Os ambientes podem ser divididos em unidades menores. Por exemplo, no ambiente urbano, podemos falar do ambiente caseiro. Isto é, aquele delimitado pelo espaço que uma casa ou um apartamento ocupa. Esse ambiente pode incluir pessoas, plantas e animais que vivem nessa moradia. Além de imóveis, aparelhos eletrônicos e roupas, tá? Então, isso também é um ambiente onde a pessoa mora, onde ela construiu alguma coisa também envolve um ambiente, tá? Continuando lá, galera. No ambiente caseiro, podemos mencionar também ambientes ainda menores. Por exemplo, o jardim, onde podemos encontrar vasos, plantas, insetos, etc. Então, isso aqui também é um ambiente onde podemos encontrar diversos outros seres vivos. Tranquilo, galera? Então, aqui nós temos uma breve explicação. Agora, na questão 1, eu falo o seguinte para vocês. Quando as crianças abriam seus presentes de Natal, o ambiente era de pura alegria. Hum, perguntinha. Na frase acima, o termo ambiente foi usado com o mesmo sentido que aquele apresentado nesta aula? Será que foi o mesmo? Ou teve o mesmo sentido ali? Vamos voltar lá, então, galera. Aqui nós temos o quê? Uma, olha que imagem linda aqui. É um ambiente, que tipo de ambiente que é esse? O ambiente marinho é composto de elementos não vivos, como a água, o mar e rochas. E de seres vivos, como os milhares de tipos diferentes de peixe, água, coral. Então, aqui temos um ambiente onde moram os peixes. Aqui temos um outro ambiente onde as pessoas preferem morar mais perto da vegetação, onde tem plantações que se sentem mais agradáveis e tudo mais. E aqui temos um outro ambiente onde estão morando o quê? Os insetos, plantas, é um outro ambiente, tá? A perguntinha ali fala sobre quando as crianças abriam um presente, elas se sentiam assim, ó. Num ambiente de pura alegria. Um ambiente de pura alegria é a mesma coisa que um ambiente onde as pessoas moram, onde os peixes moram? Será, gente? Então, eu respondo essa questão também oralmente ali, tá bom? E na questão 2, destaque os adesivos da folha 8 no material de apoio e cole cada pessoa no ambiente mais apropriado para o que ela está fazendo. Então, vamos lá, então. Peguem lá o material de apoio de vocês na página 8. Olha lá. Nós temos algumas pessoas aqui, ó. Então, vocês vão destacar os adesivos daqui e vão colar nesses ambientes aqui, tá? Vão colocar cada um onde fica melhor, né? Então, será que o garotinho que está correndo ficaria legal nessa caminha aqui? Será que ia combinar? Eu acho que não. Então, vamos colocar cada adesivo no ambiente correspondente ali. Tranquilo, galera? Bom, que eu me acurou hoje é somente isso. Sei que a aula de ciência é um pouquinho mais puxada, tem mais textos e tudo mais, mas tem pouca atividade, né? E a atividade hoje é somente a questão 1 e 2, na página 213. Na página 214, aquele textinho que vocês podem reler em casa ele. E na página 215, a perguntinha 1, que é para responder oralmente ela, dizendo se o ambiente de pura alegria remete ao mesmo ambiente onde a gente mora, o ambiente onde a gente vive. E na questão 2, é destacar os adesivos do material de apoio da Folha 8. Tá bom, galerinha? Qualquer dúvida que tiverem, me chamem. Tá bom ou não? Fiquem com vergonha de me chamar lá. Tô com dúvida, podem me chamar. Tá bom? Turminha, fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Descansem, aproveitem e até semana que vem. Beijão. Tchau, tchau.